Música Fala Brete, móveis rústicos, época de Copa do Mundo, o que você precisa? Confraternização com os amigos, reunir a família e claro, torcer pelo Brasil. Para isso, é claro que pede, gente, uma mesa como esta. Olha só, super espaçosa, um banco maravilhoso, madeira maciça inclusive, Gelson. A nossa linha de móveis é tudo madeira maciça mesmo, madeiras que foram feitas para durar mesmo, sabe? É móveis só de qualidade, a gente procura trabalhar com o máximo possível em resistência de todos os móveis. Inclusive, você tem diversos modelos, tamanhos, faz sob medida também porque a fabricação é própria. É, a gente procurou se especializar muito em atender o que o cliente precisa na casa. Hoje é variadas medidas, locais, então a gente tem uma variedade enorme de móveis aqui e o que a gente não tiver aqui, a gente também fabrica. Qualquer tipo de móveis. Para qualquer ambiente, casa de campo, serra, área externa inclusive. É, e se diz em móveis rústicos, de madeira, a gente tem o que o cliente precisa. Inclusive, a gente está com uma promoção muito grande nessas mesas de churrasqueira, que é o nosso carro-chefe, sabe? Então, a gente está com uma promoção muito boa. Isso, qualquer pessoa pode vir e ter uma mesa bonita dessa em casa. Exatamente isso, para qualquer público. É, a gente se preocupa muito em atender todos os públicos, por quê? Primeiramente, a gente quer vender uma coisa de qualidade mesmo, para durar. Não aquele móvel que a pessoa compra hoje e amanhã tem que comprar de novo. Então, a nossa preocupação é essa. E atender todos os clientes, parcelando, tentando vender o melhor possível, um preço mais baixo. A gente tenta fazer o melhor para atender todos os clientes. A durabilidade de um produto desse nem se fala. Isso aqui é para o resto da vida. Essa madeira maciça mesmo é indiscutível a qualidade. Gente, olha só, mesa de churrasqueiras, promoções imperdíveis, esperam por você, aqui na Fala Brete Móveis Rústicos, pertinho de você, aqui no Shopping Americanas, né, Gelson? Nós estamos localizados aqui dentro do Shopping Americanas, no Big, né, e o horário nosso é todos os dias, menos aos domingos, né, mas todos os dias, às 9, às 10 da noite, a gente está aqui atendendo. Não tem como errar ou passar despercebido, porque tem um espaço gigantesco aqui, com móveis rústicos expostos, esperando por você, para você efetuar a melhor compra, com certeza. Copa do Mundo chegando está aqui, o melhor lugar para você vir e comprar uma mesa de churrasqueira linda, maravilhosa, com aquela durabilidade que você tanto procura, Fala Brete Móveis Rústicos.